Oi galera, meu nome é Sarah Kaires e eu estou aqui no YouTube para mostrar um pouquinho da minha arte para o mundo. Eu sou artista visual, trabalho com pintura, ilustração e papel machê. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Eu trago muitos conteúdos sobre a papietagem e eu quero compartilhar esses meus conhecimentos da técnica com vocês. E aí eu resolvi trazer como é que eu faço a minha cola para a papietagem. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e já dá like nesse vídeo. Então eu vou contar para vocês como é que eu faço a minha cola para a papietagem, que é uma cola caseira feita com polvilho doce. Essa receita eu aprendi com a minha professora, a minha primeira professora de papietagem, que foi a Antonia Renneman. E eu aprendi no curso dela fazer essa cola. E essa é a cola que eu sempre uso para os meus trabalhos. E eu acho que quem trabalha com papietagem deve ter essa receita própria de cola, porque algumas colas são feitas de trigo, às vezes as pessoas acrescentam água sanitária, cloro, sei lá, umas coisas assim. Essa cola tem duração de 48 horas. Se você fizer, você tem que usar ela no mesmo dia ou depois de um dia, tipo hoje e amanhã, sabe? Igual, eu fiz a cola hoje para mostrar para vocês e vou usar ela hoje e amanhã. Então a duração dela é bem pouca, mesmo você colocando na geladeira. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como é feita a cola. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Bom, e para quem não sabe, eu uso a cola de papietagem para fazer esse tipo aqui de trabalho, onde eu faço a colagem de papéis sobrepostos na peça e depois eu espero a secagem para fazer a pintura. E a papietagem é uma variação da técnica do papel machê, que é a massa do papel machê. Vou deixar aqui em cima o card para vocês verem como eu faço a massa do papel machê. Bom, gente, esse vídeo eu acho que vai ficar bem curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. comentem aqui embaixo como é que você faz sua cola ou se você tem outra receita. Enfim, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso também. Ah, eu queria dizer para vocês que eu criei um grupo no Facebook para a gente falar só de papel machê e papietagem. Eu deixei o link aqui embaixo e aí vocês vão lá para a gente começar a compartilhar esses assuntos. Como é feita a massa do papel machê, como é que vocês fazem a cola de papietagem. Tudo isso eu acho que vai gerar uma rede de conhecimento legal para a gente poder trocar. E o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E o vídeo de hoje foi isso.